Os jovens, e é uma das bandeiras do meu trabalho, é ter uma atenção muito grande aos contratos, às forças contratuais, para que nenhum atleta fique frágil nessa relação. Então, as últimas duas ações, uma da minha participação virtual, que foi a compra do Agnaldo, e outra da minha participação física e integral, que foi a renovação do André. Os outros contratos estão seguros, mas contrato, eu sempre digo para os atletas que contratam um documento vivo. O Jorginho sabe disso. A performance sobe, o contrato melhora, o contrato fica mais seguro. Isso é uma batalha que o jogador tem que ter dia após dia. E eu tenho muita satisfação de melhorar contratos de quem merece, de quem performa. Então, uma das minhas bandeiras vai ser a atenção total aos contratos, atenção total aos atletas que são futuro ativos do clube, mais do que contratações pontuais, uma das marcas do meu trabalho, Fábio, é o fortalecimento de contratos de atletas promissores, para que os clubes não tenham perdas, fragilidades ou saídas de atletas que enfraquecem o patrimônio, enfraquecem a história do clube. Então, isso vai ser uma das nossas bandeiras. Boa tarde, Jorginho, Paulo, Igor Dorileiro.